Ponte 16, MSC preciosa, litoral da Bahia, pôr do sol. Lindo pôr do sol no litoral da Bahia. E o navio vai deixando-se lá no Atlante. Aí, é um mar infinito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita gente. Aí, o MSC preciosa. Camina. Pôr do sol. Vamos lá. E o mijn glamour. Voi avez. Voi?! Voi, về. Voi. Race judas Youtube. Voi, về. Voi. Música Ae, a gente começa a fazer o show, sabe? 22 de janeiro 22 de janeiro Tchau, tchau. 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 Tchau, maravilhoso. Marece um senhor. Tchau. 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 Você está vendo? É o céu. Tchau. 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 Tchau.